Existem três formas de se detectar uma fêmea bovina em cio. A primeira delas seria apenas observar o comportamento homossexual das fêmeas bovinas, onde é comum observar uma fêmea montando a outra. Devemos lembrar, contudo, que a fêmea em cio é aquela que se deixa ser montada. Uma alternativa, quando se há dificuldade de observação desse comportamento, seria a utilização de fêmeas androgenizadas, na qual uma fêmea é utilizada com a aplicação de hormônios androgênicos e esta passa a apresentar um comportamento masculino. A última, e a mais recomendada, seria a utilização de machos rufiões, que têm maior precisão em detectar as fêmeas em cio.